Bem-vindos a mais um Pesquisa em Pauta. Meu nome é Fábio Durão, sou professor do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL. Hoje eu estou aqui com o Matheus de Brito, que defendeu um doutorado em regime de cotutela, ou seja, ele começou a fazer o doutorado dele na Universidade de Coimbra e depois veio aqui para a Unicamp e tem um doutorado duplo. Ele tem doutorado pela Universidade de Coimbra e pela Unicamp. A defesa foi feita em Coimbra, o orientador é o Oswaldo Silvestre. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a tese dele, hoje aqui sobre a tese dele, que foi uma tese teórica, que não é uma coisa muito comum aqui nos estudos literários no Brasil fazer uma tese, fazer uma teoria sobre a teoria. Então, vou começar primeiro perguntando para o Matheus assim, como que você definiria, como é que é a sua pegada teórica em relação à teoria? O meu trabalho foi propriamente um trabalho que avalia outras teorias da literatura, não é um trabalho que promove ou tenta desenvolver um conjunto de acessões sobre literatura. Portanto, ele consistia em avaliar o que é que essas teorias pretendiam fazer ao conceber a literatura de um determinado modo e o que é que eles estavam tentando eclipsar também ao propor o que os autores teóricos propuseram. Eu acho que o jeito interessante de pensar a sua tese é ver ela como uma espécie de contraponto a uma certa concepção de linguagem que é uma concepção de linguagem comum, muito difundida, baseada no sentido. E a sua tese, que foi feita dentro do programa de materialidade da literatura de Coimbra, junto aqui com a Unicamp, ela salienta o aspecto material do objeto literário. Você pode falar um pouco sobre isso? Ok. Existe um... Nos estudos literários, historicamente, o conceito de literatura se associou ao conceito de linguagem de maneira muito íntima. Toda a teoria da literatura é fundada nessa equação entre literatura e linguagem. E o que é linguagem para a gente? Um veículo de comunicação. Ainda que mais tarde outras correntes de construtivismo tenham se associado a essas correntes, a ideia de que literatura é um veículo de sentido ou que promove alguma experiência de sentido é ainda a pedra angular da crítica literária. Então, um programa como o das materialidades da literatura, que é o nome do programa lá, tenta pensar que tipo de influência ou o que é que acontece em uma outra cena da literatura, o que é que acontece no nível do suporte ou o que é que o suporte ainda pode... que funções, papéis, o suporte desempenha no objeto ou na constituição do objeto literário? Isso, quer dizer, a obra literária como um objeto, como algo material. E eu acho que na sua tese, o Hans Gumbast, que é um crítico que trabalha hoje nos Estados Unidos, muito conhecido, ele desempenha um papel importante, a partir da ideia dele de presença. Você podia falar um pouco disso? O Gumbast e outros autores que eu discuti na tese, eles tentam encontrar um conceito, uma noção de literatura que já não diga respeito a essa concepção de literatura como veículo de sentido. Então, a reflexão em torno da presença diz respeito à reflexão sobre o tipo de experiência que a literatura promove. A ideia de presença é a ideia, basicamente, de que eu reajo à obra literária de um determinado modo e que esse modo não é imediatamente comensurável com a interpretação. Eu posso ler um texto literário e dizer o texto significa tal coisa, o autor quis dizer determinada coisa e tudo mais, ou eu posso estar diante de um texto e ter um clique, alguma coisa, e fazer disso uma outra coisa ainda. Quer dizer, aquela experiência literária, aquilo que acontece, que teve a experiência estética, seria superior, ou no mínimo não seria idêntica a uma simples decodificação de sentido, dos signos, ou até do processo de interpretação no sentido mais, vamos dizer assim, ralo, não é isso? Exato. Essas concepções de linguagem associadas à literatura acabam sempre reduzindo a nossa experiência literária mais fundamental. Por que uma pessoa se encanta com literatura? Por que estudar literatura, afinal? Acabam reconduzindo sempre a um determinado discurso, configuração de sentido. Enquanto autores como o Gumbas ou o McGann também, o Jerome McGann, eles tentam pensar qual é o valor de verdade dessa experiência mais preliminar da literatura. Sem cair também numa espécie de esteticismo ateórico ou antiteórico. Às vezes ameaçando. Às vezes ameaçando, né? Aliás, a crítica da avaliação dessas correntes começa por aí, quando o Gumbas mesmo, que é muito interessante. Mas o próprio conceito de presença, ele gostaria de ser, ele foi elaborado para ser afastado do discurso acadêmico. Então, fica muito difícil você falar na presença de alguma coisa e tentar dizer algo a mais, predicar essa presença, sem incorrer nesse esteticismo. Entendeu? Mas isso é quase uma corda bamba, né? É muito complicado. De você criticar uma certa concepção da literatura como máquina produtora de sentido, né? Que acaba se adequando a uma espécie de modelo estranho de universidade, né? Universidade como aquilo que faz a literatura simplesmente ficar falando, né? Então, você criticar isso, dizer assim, olha, tem uma experiência literária que está para além da simples interpretação, de você dizer o que está acontecendo, no aspecto descritivo da interpretação, mas sem com isso cair numa espécie de discurso do inefável ou do transcendente, assim, do indizível, né? Isso é, eu acho que é uma coisa que ficou bem clara na sua tese, mas eu perguntaria para você como que você veria uma espécie de aplicação disso para a vida literária na universidade, para as aulas, para o contato com as obras, já que você fez um trabalho metateórico, né? Como é que você pensaria extrapolar isso para a situação concreta de leitura, de viência literária? Bom, em relação, duas relações aqui, uma delas diz respeito às implicações do trabalho para investigação e literatura e outras são implicações para o ensino de literatura. Em relação à investigação literária, o que a gente tem é, querendo ou não, na academia, o hábito de procurar de um catálogo de referências as categorias que a gente vai usar, pegar aqui do outro lado a obra literária e dizer, vamos avaliar a categoria que é frequente hoje da mulher ou do subalterno, ou mesmo uma categoria formal como o decassílabo na obra X, do autor X, né? E a outra coisa é se permitir um bocado reagir de maneira espontânea a essa obra e tentar especular em torno dessa própria reação estranha que é a experiência literária. E não existe exatamente uma receita para isso, mas há implicações muito sérias com respeito ao tipo de conhecimento que você pode produzir investigando as reações ou as suas próprias reações enquanto crítico a uma obra. E eu acho que esse tem sido o caminho de toda boa crítica literária até então. Apesar de fazer uso de categorias, nenhuma delas abandonou ou tendeu a não abandonar esse momento em que a crítica é comensurável com um clique cognitivo, algo desse tipo. Que esse clique que é difícil de você conceituar, né, Guilherme, coisa que escapa. E que a gente se põe a perder quando a gente transforma a literatura num discurso simplesmente sobre o sentido, o que o autor quis dizer, ou a forma como ela carrega sentido. E a relação desse impulso teórico com o prazer? Porque uma das coisas que se... que está ligada com esse processo de você usar a obra literária para conseguir sentido, né, para você, está ligado muito a uma certa prática acadêmica, assim, meio, muito profissionalizada, né, que eu vejo que muitas vezes não leva muito em consideração a questão do prazer. E esse clique que você fala, que está ligado, como se diz na sua tela, à materialidade do objeto, né, eu vejo como uma possibilidade de reinserir o prazer na questão dos estudos literários. Ok. E existe uma dimensão mais fundamental do prazer, também pode ser a dimensão do desprazer, né, se você for para pensar que algumas obras escandalizam e a espécie de gozo que elas propiciam diz respeito a esse choque. Eu penso sobretudo em Beckett sempre, que penso nisso, não é como se você fosse ler aquilo, ler o Inominável e achar que você está diante de um soneto e que aquilo é lindo, maravilhoso, e ter essa experiência superior. Eu acho que não se trata disso, do prazer como sendo algo bom, algo inerentemente bom, mas um tipo de reação que faz com que você sinta que você está em um determinado lugar e está diante de algo, né. Eu acho que não é exatamente um prazer, mas é uma forma, assim, de reação emocional. As pessoas também falam no prazer do sentido e no jogo do sentido e da forma e tentam produzir uma espécie de prazer secundário que se extrai de não se poder atribuir o sentido univo com a uma obra. Eu não penso assim, eu acho que é um prazer bem secundário esse. O que me parece é que, quando você se afasta de uma doutrina que equivale literatura à linguagem, você se aproxima, ou você abre para um universo discursivo muito mais amplo e decisivo, sobretudo hoje, quando o lugar da literatura, o último lugar da literatura é a universidade, a literatura já não é algo que faz parte do cotidiano das pessoas se foi, de fato, um dia. Isso é outra questão para a historiografia da literatura. Mas, sobretudo hoje, eu acho que ser capaz de tematizar e repensar esse tipo de reação é que decida do destino da literatura. Legal, Matheus. Obrigado. É sempre interessante, quer dizer, é difícil você pensar uma formação de sentido que vai contra a ideia de sentido, e esse foi, eu acho, o desafio que você enfrentou na sua tese. Mas, obrigado, obrigado aí aos espectadores. E sempre lembrando que a tese do Matheus está disponível para quem quiser ver, para quem ficou intrigado, está disponível online no site da Unicamp. E este é o canal da Unicamp. E este é o canal da Unicamp. E esse é o canal da Unicamp.